É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Então vou catucando, tá? Você tá botando cheio de tensão Porra, Murila Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Tá, 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 aquele jeito E que granfino Ela gosta muito porque sabe que é o... Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Então vou catucando, tá? Você tá botando cheio de tensão E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri